O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL É mais um gole e um gesto pronto pra amar A saudade eu afogo em prazer É sempre assim alimentando a ilusão Noites intensas, sem vestígios de amor Forever É o grito da guitarra na distorção Forever Você me enfeitiçou Marcou meu coração Forever Yeah, 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 yeah Alguém me olha e com um sorriso me atrai Tem um jeito que me faz lembrar É mais um gole e um gesto pronto pra amar A saudade eu afogo em prazer A saudade eu afogo em vestígios de amor Forever É o grito da guitarra na distorção Forever Forever Você me enfeitiçou Marcou meu coração Forever Você me enfeitiçou Marcou meu coração Forever Yeah Yeah Uh Uh beard Uh Um İyi E Um Sei Legenda Adriana Zanotto